Hello, people! De tanto vocês pedirem, Diva Depressão no canal da Val. Hello! Oi, gente! Que eu recebi de solicitações pra gravar com vocês. Ah, e a gente com você, né, miga? Sério? Eu vim de verde, assim, pra combinar com o seu cabelo, né? Palmeiras, né? Palmeirense, sorry, né? Ai, que palmeirense! Claro, palmeirense, louca! Negócio de futebol, que olha pra minha cara, negócio de futebol é coisa de hétero. Você não gosta? Ai, detesto. Mas você gosta de hétero, né? Só do jogador, né? Trabalhamos com todos os tipos de homens, né? Sem preconceitos. Heteros, gays, sem preconceitos. Mulher também? Ah, mulher não. Nunca? Só com a minha mamãe. Fala a verdade. Não, já fiquei com umas meninas, mas não... Transar, não? Faltam umas coisas ali. Transar, nunca. A finalização, não. Você nunca finalizou com uma mulher? Nunca. Graças a Deus. Pior que é verdade, miga. Tô falando sério. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas pra começar, como surgiu o nome ou a dupla Diva Depressão? Então, na verdade, a gente é o casal, né? Ah, vocês são casados? Somos, somos. Tão novinhos? Miga, a gente não tá mais tão novo assim, não, viu? Quantos anos casados? Quase, não. Casados, dois anos, né? Vai fazer dois anos. Casados, mas a gente já tem um relacionamento há oito, vai fazer dois anos. Então vocês tinham 15 anos, fala sério, quando vocês começaram. Não, ele tem 29, ele tem 28. Sério? Ai, que bom, né? Gente, você tem pele... É o Botox. Os dois tem pele de rica. É o Botox, né? É só a pele. Bom, então vocês são casados, e como veio a ideia? Então, é que a gente é pobrinha, né, Val? Igual você era, amiga. Sim, eu entendo bem. Vamos um dia chegar onde Val chegou. Vamos chegar. Vamos lá. Mas assim, no trabalho a gente ficava enrolando no trabalho. Então, quando a gente não tinha o que fazer, a gente começava a fazer piadinha entre a gente. Assim, piadinha. Esse humor já é de vocês. Isso. De ficar zoando, assim. Um ao outro, sempre. Coisa pesada, tal. Falar mal de chefe, falar mal de transporte público, de marmita. De celebridade. Coisa que você não sabe. Falar mal de celebridade. Celebridade, que eu já vi. Aí a gente começou a criar a página pra zoar isso, entre a gente. Entre só vocês. Só entre a gente. Mas e o nome? Divas Depressão. É porque essa coisa de depressão... Quem é a deprimida aqui da história? Eu. Não, a depressão era isso. Os momentos que a gente passava os perrengues no trabalho. E quando a gente criou a Diva Depressão, tava uma moda de ter página, não sei o que lá, Depressão, sei lá, tipo, Coruja Depressão. Entendi. Não sei o que lá, Cafajeste da Depressão. Tinha um monte. Aí a gente fez Diva porque não tinha ainda. Aí você fez Diva Depressão. Aí a gente fez Diva Depressão. A gente pegava as fotos das atrizes antigas, lindas, glamourosas, que colocavam um drama de pobre. Ah, entendi. Tipo, esqueci a marmita hoje. É uma foto da Beth Davis triste, assim. Gente, não, eles... E você, é você que cria, é vocês que fazem tudo? A gente que faz, desde sempre, a gente que faz tudo. Agora o canal, a gente que edita, a gente que cria, a gente que faz tudo. E o canal já tem quantos mil inscritos? Com quase 800 mil. 100 mil. My God! A página tem 1 milhão e meio. A página tem 2 milhões e meio. Vamos falar os números certos, bicho. Agora, peraí. E teve algum artista que você... Porque vocês sacaneiam os artistas, vai. A maioria, vocês... Sim, pouquinho. Vocês dá uma... Teve alguma que, tipo, já ligou pra tirar a satisfação? A Gretchen já mandou a gente tirar um vídeo do ar. Sério? Sério, amiga? Ela mandou uma mensagem pessoal porque a gente falou um negócio que ela não gostou. Citou aquilo que ela não gosta de falar muito. A gente respeita, a gente gosta muito dela. A gente tirou o vídeo do ar, assim. A gente não gosta de gente... Ah, porque o vídeo dela tava no ar. Tava no nosso canal. A gente fez um vídeo sobre ela. A gente só citou, não mostrou nada. Acho que ela se arrependeu, né? E aí ela mandou tirar. Mas aí a gente tirou, obviamente. Tirou. Quando a pessoa não gosta, a gente tira. E qual mais, tipo, que ligou? A Xuxa. A Xuxa? Tô passada. Mas a Xuxa faz uns anos já. Hoje em dia ela gosta dessa brincadeira. Mas o que vocês fizeram com a Xuxa que ela não gostou? A gente fez no blog um post falando que o pacto dela tinha acabado. Porque ela tava vindo pra Record, né? Então o pacto acabou, né? Pacto do diabo? É porque o povo zoa que ela faz pacto. A gente tinha uma brincadeira. Nossa, eu não sabia disso. Jura que não. Gente, eu tô louca. Eu não sabia. É uma maneira de internet. Falar que a Xuxa tem pacto. Tem? Isso. Não sei se tem, né, amiga? E por que ela achou ruim com isso? Qual o problema? Na verdade, foram os advogados dela que entraram em contato com a gente. Falaram que não podia falar isso, tal, tal. Também tiramos do ar. É porque eu tenho um negócio descrito. Mas recentemente ela fechou uma ação com a Netflix. Negócio de pacto, tudo. Então acho que hoje em dia ela aceita esse tipo de brincadeira. A gente já zoou ela depois. Acho que hoje ela tá mais liberada. Isso. Também acho que tinha isso também da Globo. Da Globo ser tudo fechado. É bem isso mesmo. E qual mais? Teve mais alguém? Acho que eles foram os outros. Tem muita gente que reclama, assim, mas nunca pediu pra tirar do ar. Tipo quem, assim, reclamou? Ai, de reclamar? Um cantor, algum artista, assim, da atual? Na verdade, assim, hoje em dia as pessoas estão gostando da gente zoar. Eu acho divertido. Vocês já me zoaram lá que eu sei. A gente já zoou, gente. Mas muita gente acha que a gente zoa porque a gente não gosta, mas é o contrário. Não, mas é o contrário. Eu acho super divertido. A gente já zoa a Fátima Bernardes. Agora aconteceu da gente zoar a Vanessa Camargo e ela respondesse que adorou, que amou. A Suzana Vieira também. E aí, o que vocês acham da Suzana? Ela é meio chata, não é? Ah, eu adoro a Suzana. A Suzana é uma tiazona, né, gente? Ela é tiazona. Aí toda tiazona tem que ser chata? É, elas são causadeiras, mas todas são. Elas são causadas no fôlego e não tem graça. Tem uma tia que casa com você na família? Tem. Então, é a tia Suzana Vieira, né, gente? Mas ela, assim, a parte que eu não acho legal dela, ela é snobar. As pessoas que estão começando no trabalho, assim, isso eu não acho legal. Sim, sim. Tipo, você, ah, eu sou a gostosona, sou a mais importante e você não é nada. Tem atores que começaram com ela e que me falaram isso. Tipo assim, ela é grossa nesse babado. Vocês já não sabem, Suzana. Poxa. Poxa, a Suzana, Suzana. A Suzana que gosta de molecão, de gostosão, devia ser mais leve, né? Tá vendo? Tá vendo, ó, já vamos contratar a Val pra fazer vídeo com a gente. Ai, gente, é verdade, sorry. Agora vem cá, qual o pior tipo de mulher que vocês acham? Ai, não tem pior tipo. Eu acho que é de pessoa. É verdade, não só mulher. Que não aceita brincadeira. Isso. Porque a gente, meu, a gente faz brincando de verdade, assim, as pessoas se ofendem muito de graça, eu acho. Eu também, é que o mundo tá muito chato hoje em dia. Se ofendem muito de graça, sabe? Não pode falar nada, tem que ser tudo certo. Eu acho, assim, que realmente tem coisas muito ofensivas, assim, que realmente não dá pra deixar passar. Sim. Mas o nosso humor, assim, é sempre com a intenção de ir junto, não é denegrir a imagem da pessoa. Você não tá falando que a pessoa é ladrona, que a pessoa... Não, eu sou. Igual, as pessoas falam de mim, ai, a Val é polêmia, a Val. Gente, mas eu falei que você mata alguém, que você é uma pessoa de mau caráter? Não, eu falei do seu cabelo, falei da sua roupa, falei do seu apartamento, falei... Isso não é denegrir, isso não é denegrir, isso é uma maneira de... Falar que a pessoa é cafona não é denegrir a pessoa, gente. Não é, até, por exemplo, eu falei da Franja da Mara, a Maravilha. Ela cortou, vocês viram? Não fez um favor. Melhorei a vida dela. Falei dos modelitos, que era a época do Zagaila. O Zagaila, meu pai, falou... Ela melhorou, se modernizou. Não, mas o cabelo da Mara era zoado mesmo. Não era? O cabelo de evangélica feio. Foi um favor. Vamos ser umas evangélicas chiques e modernas, né, miga? Agora, vem cá, eu tenho a minha opinião. Mas qual a opinião de vocês da apresentadora mais brega, que se veste mais mal na TV brasileira? Deixa eu ver, a mais cafona. A gente chega muito na gente, a Patrícia Bravanel. Falou muito pra gente comentar os looks dela. É verdade, a Patrícia Bravanel é tão cafona, eu acho que tem piores, assim. É, eu também não acho ela cafona. Não, mas os que chegam pra gente, assim, mas quem mais? O Faustão... Ai, o Faustão é o mais cafona, gente. Dos homens é o mais cafona. As pessoas falam na Galisteu também, que ela se veste mal. A Galisteu, eu acho que é uma coisa assim, que só ela segura aquele look, eu acho. Eu acho. Acho que é verdade. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra mais. Mas a Galisteu nem é a apresentadora, mas é porque a Galisteu tá na geladeira. Tá no limbo, não faz mais problema, então não conta. É, não conta. Não conta, a Galisteu. Tá, foi os modelistas da Xuxa, por exemplo. Ai, a Xuxa não vence em Brasil, até que vai. Nossa. A Xuxa sempre foi cafona. Mas ela sempre foi. Ela sempre foi cafona, mas é um estilo dela, assim. É, um estilo cafona de ser. Aquela jaquetinha jeans que ela sempre usa, não sei se já viu. Ai, aquela jaqueta jeans tá andando sozinha, amiga. Que ela só usa aquela jaqueta jeans. Pelo amor de Deus. Gente, quem mais? Deixa eu ver. Nossa, tem muita gente que é cafona, sorry. Tem muita gente que é cafona. Podia ser tão... A Eliana se veste bem, vocês acham? A Eliana acha que tem domingo que tá bem, tem domingo que não tá. É, que não tá... Eu acho. A Fátima, no começo, era meio cafona. Muito cafona. Ela tava muito envelhecida. É, hoje tá... Agora ela já tá mais moderna. Super moderna. Também já tá namorando, deu uma... Ah, a Fátima tá namorando? Eu não sabia. Ai, olha... Gente, eu sei que o Bonner tá... O Bonner tá... O Bonner é bonitão. O Bonner tá. É, nossa Bonner, olha... Agora e homem? Qual homem é mais cafona? O Faustão. O Faustão ganha de todos. Com aquelas camisas. Gente, o Faustão é umas coisas aí. A camisa por dentro da calça já é a morte, eu acho. Não, é pra acabar. Aquela jaqueta de couro roxa. É horrível. Em textura de cobra. Fala pra mim. Agora, vem cá. Por que que a mulher... A mulher dele não dá um... Porque... Gente, pelo amor de Deus. O cara ganha 5 milhões por mês, que a gente sabe. Você acha que ela tá ligando pra roupa? Ela quer mais saber do dinheiro. Deixa esse... Esse velho secafona que eu quero saber do dinheiro dele. Ah, então não ama. Porque se eu posso ganhar... Aí eu falo, sorry, tá andando comigo. É verdade. É a sua imagem que também acaba sendo queimada, né? Ah, claro. Que mulher que sou eu que deixo o meu marido se vestir igual um jacu do interior. Você vai no shopping, você vê os homens de camisa de time com as namoradas. Aí eu acho... Posso falar? Se é meu namorado, vai e volta pra casa. Uma das coisas mais bregas que existe, que existe pra mim, é o homem sair. Seja onde for. Óbvio. De camisa de time, né, amiga? Menos pra ver o jogo. O jogo. Mas tirando isso, homem restaurante com camisa de jogo... Tá vendo? Eu falo, gente. O povo me critica. É horrível. Mas tá vendo? Uma pessoa com know-how tá falando. Gente, é a coisa mais brega que pode ter. Aí pra matar, usa bermuda com chinela. Não, aí pra ferrar. E homem também com aquelas calças caindo. Aí eu acho horrível. Eu também acho aqui no... Ah, não tem nada de moda aí. Ficar mostrando com a frente. Sorry, gente. Você é brega. Não é sorry nada. Não vou pedir desculpa por nada. É cafona mesmo. Não vou fazer o quê? É. É isso. Nossa, tem tanta... E as cantoras? Britney. Ah, e a Paula. As cantoras. Paula Fernandes, miga. Vem aqui passar uma semana craval pra ela te dar uma consultoria. Eu queria. Eu queria muito. Precisava. Eu já falei pra ela. Eu já fui no show dela. Gente, eu falei, mas eu acho que ela ficou meio chateada. Você acha? Dizem que ela não gosta, né? Dizem que ela não gosta. Ela não gosta. Ela deve odiar a gente. Nós entrevistamos ela no... Sabe que foi uma das exigências dela? Não mostrar os modelitos que ela usava anteriormente. É porque ela sabe que ela é cafona. Eu achei o fim da picada. Porque a pessoa vai ser entrevistada no nosso programa lá no Elas Querem Saber. Ela não deixou mostrar os modelitos antigos dela. Ai, que chata. Chata, né? É Paula. Além de cafona, é chata. Mas ela tem fama. Isso que é o problema. É. É verdade. Não, ela até foi legal tudo. Mas essa parte, por que não mostrar? Faz parte do seu passado. Eu também acho. Eu tenho umas fotos minhas lá que eu me vestia pobrinha. Fazer o quê? Relou? Faz parte. Não, amiga. Vamos lá, foi verdade. Vai. O importante é a evolução, né? Do negócio. Mas o problema da Paula é que é pobrinha ou riquinha é cafona. É cafona. Tem que melhorar. Simone Simária também é bem cafona. Simone Simária. Quem é Simone Simária? Uma dupla sertaneja, famosa. Ah, qual que é a música? Ai, aquela louca, louca da Anitta, junto com a Anitta. Que querem ser Kim Kardashian. Ah, querem ser. É, querem ser. Mas são boas, não é? Cafona é... Ah, eu não gosto de música sertaneja. Mas elas cantam bem. Mas tem cada um cafona, pelo amor de Deus. Desete Camarga é cafona, a Luciana é cafona. Todos são cafona. Porque usa aquelas calças apertadas. Não, e agora tem uns que se vestem como pagodeiro. Por que sertanejo gosta de enfiar a calça lá? Não sei. Apertada. Eu também uso, miga, ó. Ó, apertadíssima. Mas o problema é aquele jeans, né? Que é claro. Aquele jeans, claro. Dá pra você ver tudo, assim. É brega, não? Põe até enchimento na frente pra mostrar que tem o pintão. Mas não tem, que a gente sabe que não tem, né, amigos? A gente sabe que não é bem assim. Luan Santana não é brega. Ah, eu gosto do Luan Santana, achei ele fofo. Eu gosto dele. Eu acho que é, melhorou. Eu acho que ele se modernizou. É o Luan Santana um pouco. Mas ele tá com o cabelo horroroso, com umas luzes, assim. Parece um cachorro, um Yorkshire. Eu gosto do Luan. Eu gosto também do Luan, é fofinho. Mas olha o cabelo. Agora o Michel Teló. Ai, Michel Teló já é mais cafoninha, né, amiga? Eu acho, cafona também. Também, também. Não teria um setanejo elegante? Deixa eu pensar. Acho que não. Leonardo. Ah, ele é básico, né? Camisa e calça jeans, gente. Isso não é look pra mim. Camisa e calça jeans não é look. Gente, é aquele Eduardo Costa. Ai, meu Deus! Mais plástica, né, amiga? Mais plástica que não sei o que. Nossa, ele tá na cara. A boca tá na nuca. Vaza botox, acho, da Lina. Ele soa botox, né? Gente, ele tá muito estranho, não tá? Tá, amigo. Bronzeado, aquele bronzeado tijolo. Laranja. Parece que passou paçoca na cara. Passou paçoquinha na cara. Gente, Chitãozinho e Chororó. Ai, eu sou fã, gente, da música. Ah, Chitãozinho e Chororó, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo que eu nem sei como dá. Eles são do Paraná, né? Eles são da minha cidade, lá no interior. Aí eu, no rancho fundo, bem pra lado. Gente, meu pai, eu cresciva na música Chitãozinho e Chororó. É que esses sertanejos antigos são bem diferentes dos novos, assim, né? Eles se vestem básicos, né? Eles não se sentam tanto. Os novos se vestem igual pagodeiro, igual roqueiro. É outra pegada. É, outra pegada. Agora, a Sula Miranda. Ai, eu gosto. Da Gretchen, beijo, Sula. Eu acho que ela também se modernizou. Modernizou, modernizou. Tá bonitona, sim. Ela é gospel, né? A Sula é a gospel. Agora é gospel. É, a Sula é gospel. E ela é simpática, a gente já zoou ela no vlog. Eu também gosto dela, já. Foi uma fofa. Nós da entrevista... E o que vocês acham da Fontenelle? Ai, eu acho que ela é uma chata, essa amiga dela. Chata. Ai, eu acho ela insuportável, chata. Depois que ela falou o negócio lá de que mulher que bebe... Ai, vai ser lascada. Xingou as mulheres que bebem, falou que é uma vergonha, mulher bebê. Que é uma vergonha, mulher bebê. Ela bebe pra caramba. Mas não pode, ela falou que não pode beber. A vergonha é outras coisas que ela... Vergonha é outra coisa, né, amiga? Exatamente. Eu gosto assim. Eu adoro ver o circo pegar fogo. Bom, e o Divas e Depressão já tá há quantos anos? Vai fazer seis anos, miga, tamo velha. Seis anos. O canal vai fazer dois anos e a página vai fazer seis anos. Que delícia, tem novos projetos? O YouTube é o maior projeto, mas o ano que vem iremos pro teatro. Ah, você sabia que eu fui convidada pra fazer uma peça também? Também? É, acho que eu vou. Vai, ó. Vai, ó. Então, a gente tem um projeto de fazer divas sem depressão. Que é um espetáculo pra pessoa rir mesmo, assim. Eu ia gostar de fazer essa divas, miga, assim. Não é, gente? Convidado especial. A peça que eu, enfim, vou pegar detalhes, se chama A Branquela. Faz, amiga. Posso falar? Faz. É divertido, né? Do filme, as Branquelas. Do filme mesmo? Eles estão querendo eu e o Amaral, imagina. Pelo amor de Deus, façam essa peça! Vai ser o máximo, né? Manda o convite que a gente vai assistir. Não é o máximo? Lógico. Vai sério mesmo? Pega. Que legal. Nossa, lógico. Super, nossa. Eu nunca fui atriz, mamãe. Mas falar hello… Mas, meu, você já tem uma coisa que… É, trabalhar na TV. Você já ficava pegando… A gente não sabia nada de vídeo quando a gente começou. Nem me fala, porque televisão… Miga, mas você já é engraçada quando conversa com você. Não precisa de texto, nada. É só você falar… Não, eu só improviso, porque eu não gravo nada. Tipo assim, eu não gravo nada. Eu não decoro. Decoragem também não. Quando eu vou entrevistar alguém, o que que é a pessoa? Pá, pá, deixa que eu relaxe. O básico… O básico, todo mundo já sabe. Isso. Eu quero saber mais. Tá certo. Vou falar um papo sério. Que porra é essa de cura gay? Ai, amiga… Ai, gente, adoro cura gay. Tô curadíssima. Olha a minha calça, a minha bota… Só se foi supositória essa cura, porque olha… Vocês não ficaram com raiva? Claro. Eu fico com raiva. A gente faz piada, mas… Mas eu acho que é uma coisa que não vai pra frente. Eu não tô tão preocupada, porque eu acho que não vai pra frente. Eu acho que se for pra frente, o país vai virar um caos. Porque as bichas vão tudo pra rua, vai depredar tudo, gente. Já foram pra rua. Se tivesse que falar agora pra esse juiz, o que você falaria? Pau no seu cu, que é isso que você precisa pra ser feliz. É pau no seu cu, gente. É o gordão do nosso canal, inclusive. Pois é, é isso que eu tenho pra falar. Pau no cu e vai chupar umas bolas, amigo. Quando você chupar umas bolas, você vai ser feliz. Porque isso aí é coisa de gay enrustido, gente. Não, coisa de gay enrustido. Coisas que não tem o que fazer, eu acho. Tanto problema maior pra se preocupar, não vai isso. Pior que ninguém tem que fazer. Um monte de gente morando na favela, passando fome e tudo. Vai matar a fome do povo, gente. Aqueles assédios no ônibus, em cima das mulheres. Tanta coisa assim pra você repetir. Não vai pra frente. Eu acho que não vai pra frente, por isso que eu tô esperançoso. Por isso que eu tiro sarro mesmo, porque esse cara é um palhaço. Carnaval no Brasil? Carnaval no Brasil, gosto. Gosto? Adoro. Gente, é o que chama dos gringos pra cá. Adoro. Três coisas que você não faria. Sexo com mulher, matar alguém e matar um bichinho. Matar uma gente e matar um bichinho. O resto eu faria tudo. Deixar de falar mal dos outros. Não deixaria de falar mal dos outros. Porque eu não deixaria de fazer, né? Três coisas. Ai, deixa eu ver. Não deixaria de… Não deixaria o nosso canal de lado. Não mudaria o nosso jeito. É. Arrasou. E… Toda séria ela e eu já tô descrachada, né, gente? É isso que é legal a diferença. Não é? Acho que eu não me separaria do Eduardo. Ai, gente. Que lindo. Quero pegar até um chupão. Na minha frente não acontece nada disso, viu, Val? Só aqui na câmera. Mas, ó, é pra deixar registrado. É, é pra deixar registrado. Eu vou até brindar, porque o amor é lindo. Vamos brindar sem nada de cura gay, gente. Vamos ser felizes, né? Vamos brindar ao amor. Arrasou. Ao respeito. Isso. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida. Com as suas escolhas. O importante é ser feliz não prejudicar ninguém, né, amiga? O importante é ser feliz respeitando todo mundo. Cada um o que quer fazer, não é? Exatamente. Eu amei. Viva o amor. Ai, eu amei, gente. Ai, é prazer. Qual é a música de vocês pra gente pôr aqui de cima? Eu sou rica. Que pobreza pega. Que pobreza pega. Então eu não quero, não. Sorry. Já pegou muito, né, amiga, nessa vida. Gente, se inscreve no canal da Val, né, amores? Por favor, né, amigos, olha. Para de ser pobre. Mas a inscrição não custa nada de graça. É de graça. É, gente. É, eu também acho. Se chegar lá a 200 mil, já tá um acento. E lá no nosso canal também tem vídeo com ela. Isso, e tá maravilhoso. Maravilhoso. A gente fuçou tudo da casa dela aqui pra vocês verem. Até strip eles fizeram. Aposto que o Gugu veio aqui e não fez metade do que a gente fez. Que esse pôr vai tudo sem graça. É verdade. Não é? É verdade. Fazer o quê? É isso? Sucesso. Beijo, gente. Deixa eu ver mais. Hello. Deixa eu ficar aqui tomando champanhe. Que ninguém é obrigado. Vamos ficar falando mal dos outros. Brunete, lá 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 lá. 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 Olha, ai.